Então se você quiser dar indicação de alguns livros, eu acho que pode ser interessante a pessoa que escuta aqui o Gamecast. Vou até cobrar um, como chama, um royalties para o André aqui, porque eu sempre indico o livro do André, eu nem sei se tem a venda ou não, mas assim... Ficou rico só de vender livro. Para o iniciante é muito legal, a gente fala muito de Márcio Noronha aqui, que vai para uma parte mais técnica, vai explicar o que é um indicador, não sei o que, quem quer entender o que é o OBV, o que é uma média, né? O Márcio Noronha aqui, análise técnica explicada, é muito bom. O livro do André, ele fala, ele explica disso de um jeito mais fácil, e algumas máximas de mercado que eu acho legal colocar, que todo trader começa, né? Acho que estou no lucro, vou vender, então o cara quer vender a qualquer preço ali, o stop, vou tirar, só uma correçãozinha, o cara tira e vai perder. Ele vai colocando exemplos, eu acho que para quem está iniciando é muito legal. De fora tem um que eu gosto bastante, eu não sei se já está vendendo aqui, mas é um do Thomas Bukowski, que é a Encyclopedia of Chart Patterns, que ele pega, ele estuda ali, acho que 20 anos de S&P, e aí ele coloca estatisticamente todos os indicadores e qual o percentual de sucesso, se aconteceu uma reversão, o quanto dá errado, eu acho que para quem quer ir assim mais fundo... Em português não tem, Encyclopedia dos Padrões de Candlestick, né? É diferente, ele é diferente, eu acho que foi traduzido, mas eu não sei se já está aqui, se é o mesmo, tá? Eu também não sei. Então, não sei se eu te falar. Cara, eu vou falar de um cara que já esteve aqui no Gamecast, os livros do Palec são muito bons, sabe? Tem muita gente em elogia e é muito completo. Acho que para quem quer estudar fundo análise técnica também é muito bom. E aí, só para complementar, análise técnica... Os Walbrooks também lá, né? Que o Felipe também teve uma vez que recomendou. Sim, sim, também, também muito bom. Ele é muito sério, né? Então, uma coisa... E os livros do Alexander Elder, que trata muito dessa parte emocional. Isso, para mim, não é um problema. Eu realmente sou tranquilo, sossegado e tal. Então, é meio que cabeça de engenheiro. Porra, isso aqui não está dando certo, então eu vou fazer aquilo lá. Quer dizer, tirar o stop me fez ter um prejuízo grande. Eu não quero mais passar por isso, então agora eu vou pôr stop e aí pronto, acabou. Mas tem muita gente que tem dificuldade com isso. É verdade. O Alexander Elder, ele trata bastante desse assunto. O livro que eu mais gosto dele é Aprenda a Investir barra Operar no Mercado de Ações. Bem antigo, bem das antigas.